E aí pessoal, tudo bem? Olha só que legal, eu também virei um personagem da Pixar. Quer aprender a fazer o seu? Então bora lá que eu vou te mostrar em detalhes. Olha, você não pode ficar fora dessa brincadeira, afinal de contas Geral está publicando fotos e vídeos nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E é muito simples, você só vai precisar do aplicativo Snapchat instalado no teu celular. E caso você não saiba como fazer isso, é só clicar nos links aqui embaixo para iOS e também para Android. Bom, Snapchat instalado, você abre o aplicativo, toca na carinha feliz, depois em explorar aqui embaixo e procura aqui na busca pela lente Cartoon 3D Style, que é essa primeira aqui. A partir do momento que você toca nela, você já vira um personagem da Pixar. Quer fazer uma foto? Toca aqui embaixo. Foto feita. Não, eu não quero foto, eu quero vídeo. Então você toca e segura e olha você aqui como um personagem da Pixar. Quer salvar? Toca embaixo no botãozinho salvar e pronto. Você já vai poder compartilhar com todas as suas redes sociais. E o legal é que cada pessoa fica diferente da outra. Dá uma olhada aí nas imagens que eu fiz, brincadeiras com o pessoal da minha família, amigos e também com personalidades. Bem legal, não é não? Bom, dois detalhes importantes é que esse não é um filtro oficial da Pixar Disney, é um outro desenvolvedor que fez, tá? E nem todo celular é compatível com a função de vídeo. Por quê? O seu celular vai precisar ter a função de 3D. Se ele não tiver, não vai rolar. Só vai rolar foto. Mas a foto já é legal, já dá pra brincar legal. Dá não? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, comenta embaixo, deixa o seu joinha e eu tô indo embora, mas deixo você aqui na tela com outras duas dicas de vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar aí no seu dia a dia. Super abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.